Nem todo mundo tem uma fortuna disponível pra começar a investir. Nesse vídeo eu vou te ensinar como começar a investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro. Hoje em dia, a partir de 30 reais, você já consegue entrar na Bolsa de Valores e comprar ações e opções. Então se você quer aprender a investir na Bolsa de Valores com poucos recursos, vou te ensinar então corretoras, como é que você faz pra selecionar os ativos corretos, as estratégias certas com pouco recurso. Você é doido de não continuar comigo nesse vídeo até o final dele. Vambora então! Fala, amigo investidor, tudo bem? Quem fala é o Felipe Figueira, fundador da comunidade Os Traders Raiz, em que a gente tem estratégias passo a passo, suporte individualizado e mentorias e alunos ao vivo toda semana. O link vai estar na descrição. Não tem como a gente começar a falar de investimentos no Brasil sem falar a desigualdade que nós temos no Brasil em relação à renda. A maioria das pessoas não tem recursos, então a grande maioria recebe ali até três salários mínimos e uma pequena minoria, uma quantidade muito pequena, menos de 1% da sociedade brasileira, é considerada rica. Então nessa desigualdade enorme é que a gente tem que trabalhar. Entendo o seguinte, na Bolsa de Valores você consegue começar a investir com poucos recursos. Então o que separa quem tem poucos recursos e quem tem muitos recursos é basicamente o conhecimento. E você aqui assistindo o meu canal, aprendendo a multiplicar o seu capital, você já está realmente bem distante da grande maioria que não está nem aí para nada, só quer ouvir Zeca pagodinho ficar no bar. Então parabéns para você. Inclusive, se você não está inscrito aqui no meu canal, é uma oportunidade para você se inscrever, principalmente nesse período aí de censura, muita gente querendo afastar o investidor de começar a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então clique já no botão inscrever-se e ativa as notificações. Então meu intuito aqui nesse vídeo é justamente mostrar para você opções de investimentos super baratas. Nem todo mundo consegue estar poupando R$1.000, R$2.000, R$10.000 por mês. Então vamos falar de investimentos dentro da realidade de quem começa com poucos recursos na Bolsa de Valores. Então vou te mostrar esse passo a passo, a partir de R$30,00 você já consegue dar o starting na sua vida como investidor na Bolsa. A Bolsa brasileira é recente, só depois dos anos 2000 que ela realmente fundiu a Bolsa de São Paulo com a Bolsa do Rio de Janeiro. E aí começou a ganhar corpo, vieram as negociações online, aí entrou muita gente e desde então tem entrado cada ano milhares de novos investidores na Bolsa de Valores. E muita gente acha que investimento é coisa para rico e na verdade no Brasil antigamente era assim. Então não era possível você comprar ações sem ter grandes capitais. Além de você não ter conhecimento, não ter um Filipe Figueira para te ajudar aqui no YouTube e outros influencers também, você também não tinha opções de investimento com pouco recurso. As corretoras só abriam conta para pessoas que tinham dinheiro. Então para você começar a investir num fundo de investimento ou numa ação, você precisava de muitos recursos e a corretagem era cara, não era tão simples realmente. Agora, hoje em dia, meu amigo, a coisa é completamente diferente. Então com a introdução do mercado fracionário, você já conseguiu começar a investir em ações a partir de R$5,00, por exemplo. Mas entenda o seguinte, as ações super baratas com preço que parece barato, na verdade algumas delas são furadas. Segue me acompanhando para você ver o que realmente vale a pena. Hoje em dia, basta você ter acesso a um computador ou mesmo no celular, você já consegue estar fazendo suas operações tranquilamente. Então com a introdução do Home Broker e esses aplicativos, transações eletrônicas, ficou muito mais fácil para você estar investindo em ações e em opções também. Em opções, você consegue trabalhar de forma alavancada. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar a diferença entre você comprar e vender ações e comprar e vender opções, que é melhor para você fazer os giros curtos. Mas vamos lá, o que dá para investir com R$30,00 na Bolsa de Valores? Como é que eu consigo começar a estar multiplicando esse capital e começar a ganhar corpo nos meus investimentos? Entendo o seguinte, antigamente só existia o mercado normal, que tinha que comprar de 100 em 100 ações. Você não conseguia comprar o tal do mercado fracionário, aquele Fzinho no final. Então a ação da Petrobras que você está vendo aí, em torno de R$26,00, vai depender do momento que eu vou botar esse vídeo aí no ar, mas R$26,00 você precisaria vezes 100, R$2.600,00 para estar comprando Petrobras, uma fatia da empresa Petrobras, para você ser sócio dela. Com o mercado fracionário, o negócio é diferente. Se você botar o Petri 4 e o Fzinho no final, você consegue comprar de 1 em 1. Então, com essas corretoras taxa zero que apareceram, possibilidade de você comprar no aperto de um botão, ficou muito mais fácil você começar a investir até R$30,00. Mas calma lá que eu vou te mostrar tipos de investimento que você consegue lucrar muito mais que comprando a ação diretamente. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar a ação boa de ação ruim. Não adianta você comprar uma ação que parece que está barata, que está valendo R$1,00, R$2,00, de uma ação que pode estar custando um pouquinho mais, só que vale muito mais a pena você encarteirar. Então, assim, valor é diferente de preço. Isso que você tem que ter na cabeça. Você pagar barato no investimento, não significa que você vai ter retornos excelentes. Mas o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é justamente você fazer investimentos baratos que dão bom retorno. Então, para você diferenciar ações boas e ruins, é através da análise gráfica principalmente. Muita gente vai falar, mas eu tenho que ver os indicadores fundamentalistas. Pega o gráfico da ação, dica rápida aqui para você, se você não está familiarizado ainda com o gráfico das ações, mas pega aí a WEG, por exemplo, e WEG 3, e coloca no gráfico mensal. Olha como é que ela só sobe ao longo do tempo, entendeu? Então, você observando esse tipo de empresa, você consegue estar comprando ela barato e mantendo, o famoso buy and hold. Mas o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é uma forma de você transformar o seu capital no curto prazo, em coisa de uma semana, duas semanas. Então, segue me acompanhando. E a melhor forma de você ganhar dinheiro com ações é o famoso caiu, comprou. Então, quando uma ação de valor cai, igual foi Bradesco, eu só tenho uns vídeos atrás aqui no meu canal, alguns vídeos aqui, falando sobre Bradesco. O Bradesco ainda estava interessante, estava num preço bom, muitos investidores iam ficar de olho. Quando todo mundo estava fugindo do barco, eu estava entrando no barco. Então, é o famoso caiu, comprou. Se uma empresa de valor cai, você não tem que estar fugindo, você tem que estar querendo comprar. Porque é ali que outros investidores que são o famoso smart money vão entrar ali pra comprar junto. Então, tem que ter essa fé. E, lógico, tem que saber que é uma empresa boa que vai se recuperar ao longo do tempo. Então, você fazendo isso, você faz o famoso swing trade. Você opera no swing trade, você consegue comprar uma ação barata e vender caro depois. Uma valorização de 15%, 20%. Então, veja que não é muito exorbitante, já que se você for comprar, por exemplo, 30 reais e valorizar, vamos dizer, 20%, esses 30 reais vão render o quê? 6 reais. Eu agio que não seja isso que você quer. Você quer transformar realmente esse capital e criar um corpo maior. E é pra isso que existem opções de investimento que são as famosas opções. O mercado de opções te dá essa possibilidade de você comprar barato o investimento. Por exemplo, se você comprar uma call, comprar uma call de uma ação, você vai estar apostando na alta dessa ação de forma alavancada. Então, através disso, você consegue estar investindo numa boa empresa e também de forma alavancada na alta dessa empresa. Então, a compra de call funciona assim. Já a compra de put, ela funciona com a queda do ativo. Então, isso aí que você está vendo aí na tela é a derrapada de Magazine Luiza. Ela deu uma queda muito grande e as suas puts, elas valorizaram bastante. Então, imagine só, você comprando ali uma put super barata conseguindo uma valorização de mais de 2.000%. Assim, não é algo super improvável. Ah, o cisne negro. Não. Você consegue pegar esse tipo de movimento. A cada mês acontece uma explosão dessa, entendeu? Se você está na direção certa, você faz dinheiro. E é claro que você não precisa estar só indo para os 2.000%, 3.000%. Existem técnicas de gestão de risco, né? Seria uma coisa mais aprofundada sobre essa estratégia de compra seco, mas você consegue estar ali com 200%, 300% de valorização já colocando no bolso e aceitando a opção, o preço que você está colocando. Aí, muita gente tem essa dúvida. Devo trocar, então, todos os aportes que eu estou fazendo aqui em ações, fundos imobiliários e tesouro direto? Devo parar tudo que eu estou fazendo só comprar opções? Não. Não é recomendado você fazer isso. Porque o mercado de opções é totalmente alavancado. Então, você não precisa de muito capital para estar transformando esse dinheiro. Senão, a sua carteira vai ficar com uma volatilidade gigantesca. Não é isso que você tem que querer. Você que está procurando realmente multiplicar o seu patrimônio, começar a ganhar cada vez mais, colocar o dinheiro para trabalhar no seu lugar. Se o seu patrimônio for super volátil, cara, a gente não aguenta. Vai por mim. Na teoria, é maravilhoso. Você só ter ativos voláteis ali, mas a gente precisa de uma certa estabilidade. Então, coloca uma parte dos seus recursos, até 30% do seu aporte. Ah, sei lá, eu consigo juntar aqui R$100 por mês. Coloca, no máximo, R$30 para você estar operando opções. O resto, você investe em renda fixa, investe ali também em ações, mantendo para longo prazo. O famoso caiu, comprou. Aí você começa a conectar essas estratégias. Então, nas opções, você precisa expor capital nas compras a seco e nas travas também. Então, ela é muito mais volátil. Então, você não precisa colocar muito, nem é saudável para a sua carteira você colocar todo o seu dinheiro ali em opções. Opções é a ponta agressiva. Então, é ela que vai te dar dinheiro, remuneração rápida, mas não coloque todo o seu capital nisso. E as opções, elas vencem. Tem um contrato de um mês, dois meses em média. Então, você não pode ficar mantendo opções para longo prazo, a não ser opções longas, mas é uma estratégia um pouco mais complexa que exige que você tenha um conhecimento correto. E para você já cair dentro, a recomendação é você abrir conta numa corretora taxa zero. Então, você não paga a taxa de abertura de conta, ou seja, é zero, e corretagem é zero também. E alguns aplicativos, o Home Broker, etc. e tal, são de graça também. Então, por exemplo, Genial, a Clear, a Rico, tá bom? São boas corretoras. Muita gente começa na Clear e realmente é recomendado você começar nela. Eu gravei um vídeo para te ajudar a comprar essas opções a seco na Clear. Como é que faz para você abrir conta e já fazer essa primeira estratégia? Eu vou largar esse videozinho aqui que vai te ensinar como aplicar tudo isso aí que eu te falei, para você começar a investir no mercado de opções com pouco dinheiro, sem precisar colocar uma fortuna. Ah, só vou conseguir viver dos meus dividendos daqui a 30 anos. Cara, cai na real. Quanto mais cedo você trouxer esse conhecimento para você, mais você chega perto da sua liberdade, que é o que importa aqui. Não é ser escravo por 30 anos para se aposentar lá na frente ganhando uma miserinha. Então, segue esse canal para você aprender cada vez mais sobre esse conteúdo de opções, compra seco, venda coberta, outras estratégias eu ensino também. E já cai dentro nesse vídeo aqui, meu amigo, para você aprender a fazer essa estratégia aí na prática, para já cair dentro, já começar a operar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Valeu.